A MENACHÉM Vamos, é por aqui. A rainha os aguarda. Eu nunca tinha visto tanto luxo e tanta riqueza. Temos visto coisas aqui em Moab que nunca vimos, Menachem. E é isso que me preocupa. Não estou gostando nada disso, Menachem. O rei Balaque nunca nos convidou para celebrar o aniversário dele. Por que isso agora? Todos os sacerdotes da região foram chamados. Moab e Midian são aliados. E como o senhor é muito respeitado em nossa terra. Não vejo a hora de ir embora daqui. Tenha paciência, Getro. Logo poderemos ir embora em paz. Mas até lá, por favor. Tente ser simpático e esconder o seu desconforto. É o que eu estou tentando fazer. Depois de tudo que vimos no caminho, eu não me sinto nem um pouco à vontade nesse lugar. Não consigo tirar aquela imagem horrível da minha cabeça. Eu vi muita coisa quando fui sacerdotisa de Aseradira. E eu posso te garantir que é a imagem que somos incapazes de esquecer. Bem-vindos a Moab e ao palácio do rei Balaque. Eu sou a Helda, sua rainha. E providenciarei para que seus desejos e necessidades sejam atendidas. E que sua estadia entre nós seja a mais agradável possível. Sacerdote Getro de Midian, eu suponho. Perfeitamente, senhor. Sua fama o precede. Espero que seja boa. De homem sábio e justo. É o que dizem. A sabedoria vem com a idade. A justiça é uma questão de busca eterna. Meu marido está ansioso para conhecê-lo. Eu digo o mesmo. O povo já está comemorando nas ruas, mas as festividades do palácio só começarão depois do pôr do sol. Todos terão tempo de se refrescar e descansar da viagem. Minhas damas acompanharão mulheres e crianças até o harém. E os homens serão levados aos seus aposentos. Para a ala de Cefos. Quero nos acompanhar, por favor. Crianças, venham. Seus filhos são muito lindos. Obrigada. Vamos? Não se preocupe, meu sogro. É só uma festa. Logo estaremos de volta a Midian. As servas ajudarão no que for preciso. Depois de se banharem, poderão escolher os vestidos e joias que usarão na festa. Joias? Não, não há necessidade. A rainha escolheu todas as peças pessoalmente. Não creio que tenha intenção de desapontá-la. O rei Balak deseja que todas as mulheres sejam lindamente adornadas. São coisas maravilhosas e vocês vão gostar. Tudo bem, faremos segundo seus costumes. Temos brinquedos muito bonitos aqui. Querem vir comigo? Vamos? Vamos ter que tomar banho aqui? Não se preocupe. Homens não são permitidos, Naren. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, senhor. Logo virão buscá-lo para levá-lo ao banho. Obrigado. Com sua licença. Senhor... Senhor, protege-nos enquanto estivermos aqui.